E você está vendo né? Um que diz é feito pra você. Tem todos os assuntos aqui, tem saúde, tem tutoriais, tem dicas pra nossa carreira, tem um momento delícia com os nossos pets e agora é hora de falar disso, de carreira e love pets. Então, fica aqui comigo, vai? Vou começar fazendo uma confissão. Em janeiro eu prometi que eu iria namorar, que eu iria estudar, que eu iria entrar numa academia e virar uma paniquete e também que eu ia fazer sucesso. E eu estou aqui. E aí eu quero perguntar pra você que me assiste, como vão aí as suas metas de começo de ano? Já já a gente chega no Natal, como que você vai se sentir aí com as questões dos resultados? Você sabia que ainda dá tempo? Por isso estou aqui com o Lázaro do Carmo Júnior, nosso guru, que vai contar pra gente, Lázaro, como que a gente coloca metas na vida pra conquistar objetivos. Olá, Isa. Tudo bem? Olha, eu acho que na vida, tudo que você tem que fazer é se programar. Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. É muito difícil, o único que ganha dinheiro deixando a vida levar é o Zeca Pagodinho, né? Que fez a música Deixa a Vida Me Levar. O resto das pessoas você tem que se programar, tanto na vida pessoal e na vida profissional. E o segredo de você colocar seus targets e suas metas é você colocar metas que sejam alcançáveis e nem fácil demais e nem metas difíceis demais serem alcançadas. Na vida pessoal você pode colocar, como você disse, a meta de arrumar um namorado, você pode colocar uma meta de você ter mais qualidade de vida. Tá muito em moda, né? Se você olhar o que tem de coaching pra atividade física, o que tem de garota fitness, o que tem de garoto fitness pregando receitas milagrosas pra ter o corpo perfeito, pra ter a saúde perfeita. Na realidade, você pode colocar essa meta pra você, mas você tem que se adequar àquilo que lhe é mais conveniente. Na vida profissional não é diferente. Se você tem objetivos pré-estabelecidos, você consegue mais fácil chegar lá. Primeiro você escolhe aquilo que você é apaixonado pra fazer. Aí você estuda pra poder formar naquela profissão que te agrada mais e que você acha que vai ter mais sucesso. Você consegue o primeiro emprego e o ideal é que você estabeleça períodos. Olha, nessa posição eu vou ficar tanto tempo nesse cargo e quero ser promovido, quero ter um aumento de salário, quero fazer alguma coisa diferente. Então o que você faz? Você trabalha muito, transpira muito, busca aquilo que você quer e você dá o próximo passo. Tudo na vida tem que ter o próximo passo. Tem um livro do Jim Collins que é muito legal, que é o Good to Great. E ele fala o seguinte, que você tem que ter metas e você tem que passar algumas dificuldades pra poder atingiê-las. Não adianta você colocar uma meta inatingível, a menina que começa a carreira como modelo e fala assim, eu quero virar a Gisele Bentin. Provavelmente ela vai se frustrar. Então metas altas demais, ela pode frustrar a pessoa e daí dá uma desmotivada e você não querer buscar mais as coisas. Então eu acho que você tem que estabelecer objetivos na vida, pessoal e profissional. E à medida que você vai conquistando um objetivo, você vai buscando outros objetivos. Eu mesmo sou inconformado por natureza, não me conformo com nada. A mudança pra mim é o meu melhor cenário. O caos é o meu melhor território. Por quê? Porque eu não tenho monotonia. Morno pra mim não serve, ou é quente ou é frio. E essa é uma das dicas que eu posso dar. Vida pessoal ou vida profissional, lute com a mesma ambição pra conseguir seus objetivos. E você não consegue o objetivo sem estabelecer meta, sem estabelecer um período pra essa meta. Não é só falar, eu quero chegar lá e vai demorar 10 anos. Então é, eu quero chegar lá nesse tempo. E o que eu tenho que fazer? Acho que é um pouco disso. Então está aí, como eu disse pra você, o nosso guru, ele até comentou aqui, né? Tem muita gente fazendo coach, tem muita gente fazendo coach aí pra carreira, pra vida, né? Pagando um absurdo com palestras e o Lázaro tá aqui fazendo isso gratuitamente. Gratuitamente. Obrigada, Lázaro, por mais essa dica. Nada, Isa. Se você se chama Sofia ou tem alguém querido com esse nome, Por favor, não fique chateado comigo. Mas a Sofia em questão aqui é uma cachorrinha que mora no pátio lá de casa. Sofia é uma mistura de alguma coisa com coisa nenhuma. Quando ela chegou, bem pequena, ela parecia uma bolinha de tênis, amarelinha, assim, felpudinha. E foi trazida pra fazer companhia pra Brigitte. A Brigitte, uma outra vira-lata que, por sua vez, havia sido recolhida há mais tempo da rua. Muito doente, raquítica. A cachorra mais magrinha que eu já vi. Devo dizer que, apesar dos nomes de artistas de cinema, nos dois casos, isso só foi coincidência. Mas eu tenho certeza que a Brigitte Bardot, dado seu interesse pelos animais, E até ficar feliz de ter uma chará como a Brigitte. Uma cadelinha que sabe ficar na dela como ninguém. Ela sequer late pra não incomodar o dono. Mas eu contava da Sofia. Cadelinha acostumada a fagos diários. Ela, até onde eu sei, é o único cachorro que ronrona feito gato. Basta dar-lhe uma coçadinha na barriga. Pode ser com o pé mesmo, que ela não é exigente. Ultimamente, porém, ela tem andado triste. Muito triste, aliás. É que há alguns meses nasceu a minha filha. E a Sofia, eu confesso, ela foi deixada um pouquinho de lado. A Brigitte não se importa muito. Ela se acha no lucro. Casinha, ração, água, um ossinho do churrasco e passarinho pra correr atrás. E tudo isso vem com um bônus extra. Uma vez que a vida dela esteve por um fio. Mas a Sofia, nesse último fim de semana, Ela apresentou um olhar cabisbaixo, Orelhas no chão, Coisa de cortar a alma. Lembrei de um livro que li quando criança. Coração de vidro de José Mauro de Vasconcelos. Nele, os bichos sofriam com a indiferença ou a maldade dos donos. Eu recordo do imenso sofrimento que senti, E também de algo que me intrigou. O coração de vidro do título era a respeito dos bichos? E representava como esse coração era frágil, quebrável? Qual era a respeito de nós, humanos, De como podemos ficar impermeáveis a certas emoções? Olhei pro lado, no chão, E a minha filha de nove meses se divertia, Colocando a mão na boca da Sofia. Puxando-lhe as orelhas, apertando-lhe o nariz. E a Sofia nem pensava numa pequena vingança, Um arranhãozinho, uma mordidinha, quem sabe? Apenas olhava pra mim. Não era um olhar ressentido, Muito menos desafiador. Era apenas um olhar de saudade. Gente, vamos chegando ao fim de mais um Q de Isa. Lembrando você que todas as informações, Todas as matérias, Todas as dicas que nós apresentamos aqui no programa, Está lá no Youtube. É só você digitar um Q de Isa, Que você vai poder rever, Que você vai poder compartilhar. Se você gostou de algum solteiro aqui, Quiser entrar em contato, Então acesse lá no Youtube, Um Q de Isa. Hoje eu vou ficando por aqui. Vou deixar meu beijo especial, Hoje, lá pro pessoal, Da Memphis Hair. Dá uma olhada aqui no meu cabelinho. Deixar a Isa mais loura. Então, beijo pra Memphis Hair, Que tá cuidando da Isa. E beijo, beijo pra você, Que fica ligadinho comigo. Fica ligado aqui na TV Cidade, Que a gente vai se ver sempre. Aquele beijo e até mais. Fica ligado aqui no meu cabelo. Fica ligado aqui no meu cabelo. Fica ligado aqui no meu cabelo.